Vamos ao Teixembe 15 e 19 hein galera, tamo aqui pra carregar, carregar essa brita zero aí ó Aí galera, trocaram minha carreta, peguei essa carreta aí que tava no caminhão que tombou né Só que ela tá suja ó, suja de minério ainda, eu não dei nem o talento nela ainda não, como é que tá? Aí ontem, esse lugar aqui que eu toquei, é aqui que eu falei que não dá pra vir de carreta E ontem mesmo ali ó, essa marca aqui ó, essa marca é por causa que eu fiz de mola, saiu da balança Né, mas aí, pneu sem câmera, pneuzinho até mais ou menos Agora olha que luxo galera, olha que luxo 112HW, deve ser 91, deve ser 360 Olha aqui o caminhão de máquina, carreta novinha É isso aí galera Vamos aí esperando, essa carreta aqui o primeiro eixo dela é com câmera Ó, DC100, essa é com câmera Aqui ó, essa marca aqui é do fecho lá que fez de mola, saiu, dois fechos do eixo Aqui é o que eu falo aí galera É duas coisas, é manutenção e aqui também não dá pra vir Isso aí aquecer isso aí, prova que não dá pra vir, tosse demais É, é isso aí galera Beleza? Tudo bom É, é isso aí